Olá! Bem-vindos aqui ao canal com o Alexi dessa vez. Mais uma coisa, mais uma vez, quer dizer... Pode falar? Olá, Brasil! Expressa-se. Para fazer um vídeo de respostas às suas perguntas, como a gente faz bastante no canal dele, já fiz algumas. Te cansou até, né? Você cansou. De fazer e antes de assistir, mas estamos aqui. A gente não é muito criativo. Não, eu esqueci. Quanto é uma viagem para a França desde a hospedagem e tudo? Ele é um especialista de viajar barato, viu? Para a França, com a hospedagem e tudo, a gente respondeu uma vez, há muito tempo atrás. Vai responder de novo. Faça um esforço agora. Mas, na verdade, pode ser muito variado, né? Vamos fazer uma base de duas semanas, no mínimo, duas semanas. De duas semanas, isso vai depender também da sua passagem, né? Que pode ser, depende da outra temporada, pode ser de... Super barato, será, tipo, R$ 1.800,00 hoje em dia. Barato, muito barato, barato. Aí, R$ 2.000,00 no mais barato, só que podia ter R$ 4.000,00. Então, isso já vai mudar bastante. Depois de duas semanas, você pode gastar quase nada, como você pode gastar muito. A gente manda, por exemplo, uma brasileira viajar, que minha esposa ajuda no canal dela ViraVolta. Em oito meses, ela gastou R$ 18.000,00. Incrível. É que a hospedagem, ela fica na casa das pessoas. É, vai ser hospedada na casa das pessoas. Couchsurfing, muito bom essa dica. Couchsurfing. Couchsurfing, pra ficar na casa dos franceses de graça. É, de graça. Então, vamos chutar. Você dirá quanto? Duas semanas. De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00 pra ser barato. Pelo menos. É. Pra uma pessoa, né? Pra uma pessoa. Se for dois, você dobra. Não é uma pergunta, é um melódio. Vocês são incrivelmente incríveis. Sucesso. Olha, ó. Incrivelmente incrível? Obrigado. Vamos fazer um coração pra essa pessoa. Nossa, eu nunca fiz. Eu sou tão brega que eu não... Ou com asas, olha. Ficou brega mesmo. É brega mesmo. E se teu amigo é solteiro, haha, beijou seus lindos. Sou eu? É... Eu que tem gente que não te conhece. Não. Sou Alexis, sou francês, sou casado, tive uma filha. É necessário falar tanto o R como nas músicas de Edith Piaf e regional. É que ela força muito. Renéu. O blev agre muito, haha. Non. Minha avó falava assim. Riem, de rien. É a guerra, menino. É a guerra! Papi! É kolab mulheres é... Não. Na verdade a Edith Piaf tem um sotaque muito caipira na França. O jeito de falar e de pronúncia em CERGOL по-advindash Hoje em dia não existe mais. Não, não existe. Então eu realmente uma coisa bem específica da Edith Piaf é da minha avó. Porque minha avó do interior falava maybeco como Kathryn Elthor. Duas pessoas só. Duas pessoas só, o resto dos franceses não. Gostaria de saber se vocês são a favor do foie gras. Ninguém está a favor de sofrimento dos bichos. Então para de comer. Nesse caso tem que parar de comer o frango do Brasil, porque o tratamento do frango no Brasil é um horror também. Mas ninguém se pergunta se tem que continuar a comer ou não. Na verdade o certo do certo acho que era parar de comer carne. É exatamente, na verdade eu sou a favor de parar de comer carne. Mas só para os outros, não para ele, né? Os outros todo mundo para e eu continuo, porque assim aí não vai matar muito. Eu chamo isso de ativista de salão. Não, 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 eu estou ficando vegetariano cada vez mais. Por isso que ontem comemos uma pizza de abobrinha. Você saiu bem, dessa vez. É, pá. Por que na maioria das palavras não se pronuncia as consoantes no fim? É, boa pergunta. Eu não sei por que realmente, por que? Mas por exemplo, um E no final é a marca do feminino. Um S, um X no final é só a marca do plural, mas não sei o que pronuncia. Eu ouvi falar que na época da Idade Média, quem sabia escrever era só os monges. E o pagamento que eles recebiam era a cada letra. Não era por página, nem por livro. Era por letra. Então os caras começaram a dobrar os L's, dobrar os M's. E hoje em dia tem um monte de letras que nem se pronuncia. Só eles então que fizeram. Olha que engraçado. São casados, se sim, com o francês ou brasileiras. Como foi a adaptação aqui? Eu sou casado com uma mulher, você já falou, né, no seu caso. Mas eu também sou casado com uma brasileira. A adaptação foi boa, muito boa na verdade. Tem poucas coisas que eu não gosto no Brasil. Algumas, mas não tem muito. Mas a minha esposa não é brasileira muito, assim. Ela viveu 17 anos na França. Ela não tem uma cultura muito brasileira. Minha esposa, eu acho que ela parece mais europeia do jeito de ser que é brasileira. Eu também acho que a sua esposa parece mais. Mais europeia que o jeito que eu encontrar mais por aqui, é verdade. Eu acho também. Por exemplo, a minha mulher, ela... Porque geralmente a brasileira, e o brasileiro também, é mais estiumento que o francês. É. Em geral. Aí vai de novo. Em geral. Em geral. Mas minha esposa não é estiumenta. É uma coisa que acho que em geral são estiumentas, não é? Eu acho que sim. O brasileiro também, não é só mulher. O brasileiro, é brasileiro, é brasileiro. A minha esposa não é nada. A minha esposa também. Não, cara, a minha esposa é tipo... Mas pra mim, uma mulher estiumenta, acho que eu não conseguiria. Nunca fiquei com uma mulher estiumenta. Não é eu que não conseguiria. Nunca rolou, o homem ou o homem. Era, ela ia endoidar comigo. Eu saio toda hora. Eu gosto muito de liberdade. Liberdade, igualdade. Fraternidade. Liberté, igualité. Fraternité. 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 O que vocês acham que o Brasil precisa ter e que a França já tem? Eu sou a favor de pagar mais os salários baixos. Isso eu gostaria. Então o salário mínimo... Eu acho que os ricos deveriam ganhar menos e os pobres mais. É o serviço do governo. Tipo, as escolas têm mais dinheiro pra policiais, dinheiro pra professores. Saúde é educação, né? Basicamente, tipo... Não, a diferença de riqueza é grande também. Na mesma empresa, alguém me falou que, tipo... Entre o diretor e o cara que faz faxina... O diretor ganha, tipo, 400 vezes o salário do cara da faxina. Não, não pode. Isso não existe na Europa. Você voltaria pra Paris de novo. Volta a morar lá. Eu nunca morei lá. Não, ele nunca morou. Mas eu vou voltar pra Paris daqui a duas semanas. Eu não voltaria. Se eu voltasse pra algum lugar da França, seria uma cidade no interior, mais tranquilo. Porque Paris é melhor pra passear mesmo, não pra morar. O Daniel, ele falou isso. O jogador do PSG. Paris, se você passear, você vai passear as melhores feias da sua vida. Eu também acho. Não, é maravilhoso. E pra morar é diferente. Pra visitar é um museu a cidade, mas pra viver é uma outra coisa, é. É porque tem estresse, o clima não é muito bom, não. É. As pessoas têm um ritmo acelerado. Um clima também não muito bom. Ali não gostam dos Paris, gente. Eu também não, na verdade. Dança mais! Carê! A samba do gringo. Com dois dedos pra cima, assim. O Brasil. Se você falou pra um francês, imita um brasileiro. Ele vai fazer isso. É porque no Instagram dele, eu sempre faço dancinhas. Eu pago o mico na dança, vamos dizer. Vocês já pensaram em morar em outro estado do Brasil, por exemplo, o Rio Grande do Sul? Ah, eu moraria no Rio Grande do Sul Porque eu acho que é mais frio e é gostoso isso, um friozinho, eu acho legal Tem que ser muito frio Não, é, se não fosse frio, eu assim, mas tá frio demais, dá pra mim morar assim Não, mas não tem, não é muito frio não, cara, o Rio Grande do Sul Igual a Maringá, não, deve ser mais frio na Maringá Não, eu não queria estar no Brasil pra ficar em um lugar que fica frio como na Europa Eu já morei em Curitiba, fui horrível, passei frio dentro de casa, pra mim foi horror Eu falei, por que tem um Brasil no lugar? Não, não gostei Na verdade, qualquer estado eu moraria, só não moraria em cidades que são muito pequenas Pra mim é difícil me divertir, inclusive uma das coisas que faz que eu quero mudar pra São Paulo É de ter essas oportunidades, de poder ter opções pra mim, pra lazer, eu gosto disso Como eu digo que algo é bruxante? Como que algo é bruxante ou alguém? Isso é um tu-l'amour, exatamente, é um mata-amor É um mata-amor Tu-l'amour Eu estou na França aumado, por que o homem francês é tão complicado? Por que você é tão complicado, cara? Tá na minha natureza, francesa O que eu posso fazer? É, o homem gosta de complicar as coisas Não, acho que eu não sou um homem complicado Comparando com a média, acho que eu estou abaixo da média Você é simples demais, cara Eu acho que o francês é complicado pra dizer, pra assumir, pra dizer o que ele acha, o que ele pensa Pra mostrar o sentimento É, mas não é assim, o francês é tímido, cara Se você quiser namorar ele, você dar em cima dele, é mais simples Você dar em cima dele, ele vai te dizer sim ou não Mas se você esperar ele te dar em cima de você, ou se assumir Ah, vai demorar Ah, vai demorar, tem que Leva um lanchinho, porque vai demorar aqui Vocês têm algum talento escondido? As fãs estão pedindo Ele tem defeitos escondidos Também Não posso contar Porque se no Youtube vai me dar um estrago no vídeo Não, talento escondido Eu faço massagens boas Porque eu era massagista em Paris também Então eu faço massagens boas Eu tinha uma especialidade em... Eu deixo você... Ficou muito brega, Alexis Muito... Nossa Ficou muito brega Bom cara, obrigado viu? Não, foi legal, a gente vai encerrar, então se inscreve no canal do Alexi que é Alô Brasil! Alô, não, é Olá! Olá Brasil, francês conativo, se você quiser aprender francês, canal. E o mini curso aqui tá na descrição, tá bom? Se cuidam, se cuidam. Juízo. Um beijo pra vocês.